Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É o Nu! Nubank e Nubank, hein? Você sabia que o dinheiro parado no limite investidor, no caso, no limite que você usa do cartão, não rende no Nubank? Pois é, vários casos chegando aqui no canal de inscritos e aí eu fui atrás da informação sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, inscrito do canal e membro Alta Renda, meu nome é Dener Axel, eu sou membro do canal, estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal de entrada do banco, passei para o nível plástico e hoje consegui meus Alta Renda que seria o meu Mastercard Black, meu Elo Manquim e o Visa Infine, que são os cartões que eu sempre desejei ter. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e Deus abençoe. Bem, como vocês sabem, os seus bancos digitais, no caso o Banco Inter, na qual você deixa o dinheiro parado na conta do limite investidor, ou seja, você coloca lá, por exemplo, R$100 no limite investidor, no CDB que rende 100% do CDI. Você pega aquele dinheiro, coloca no limite investidor e automaticamente você ajusta o limite do cartão de crédito, ou seja, o seu limite passa a ser R$100 junto ao Banco Inter. E o dinheiro parado nesse limite investidor rende 100% do CDI. No Nubank não funciona assim. Se você colocar o dinheiro parado na conta do Nubank, automaticamente rende 100% do CDI. Se você tirar o dinheiro da conta e transferir para o cartão para poder fazer o uso do limite no cartão de crédito, o dinheiro não vai render. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. É diferente esse processo do Banco Inter com o processo que o Nubank tem. Mais ou menos assim que eu vou explicar para vocês, ilustrando aqui na tela do vídeo. Fechando a tela, vai aparecer para vocês então o cartão do Banco Inter e a conta do Banco Inter. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o Banco Inter e em seguida como que funciona no Nubank esse sistema. Bem, no Banco Inter vocês estão vendo aí no aplicativo do Banco Inter que vocês irão transferir então o dinheiro para o limite investidor. O CDB mais do Banco Inter. Esse limite do CDB automaticamente rende 100% do CDI. E você vai ter o limite equivalente ao valor investido neste investimento que é atrelado ao cartão de crédito. Por isso que o dinheiro parado lá rende 100% do CDI. Se você gastar, por exemplo, desse limite que você colocou conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Exemplo, eu coloquei R$1.000. Colocando R$1.000, você terá R$1.000 de limite. Se você gastar, por exemplo, R$500, sobra para você fazer um saque do limite investidor R$500. Enquanto você não pagar a fatura do cartão, que é os R$500, esse limite fica atrelado ao cartão até que você pague a fatura. Tá certo? Mas o dinheiro parado no fundo de investimento CDB do Banco Inter, 100% do CDI, rende então neste fundo que é o limite investidor do Banco Inter. Tá certo? Já no Nubank, fechando a tela, colocando o cartão e colocando aí as nossas explicações, então veja como fica. No Nubank, o dinheiro parado na conta, automaticamente diferente do Banco Inter, ele já rende 100%. Ou seja, o dinheiro que você tiver no saldo da conta do Nubank, ele já está rendendo 100% do CDI. Exatamente isso. O dinheiro, ele vai rendendo para você conforme notas do Nubank. O Nubank tem dois tipos de investimentos. Um que rende com a garantia do FGC e o outro que não tem a garantia do FGC. Mas ambos rendem 100% do CDI. Tá certo? Quando você tirar o dinheiro e transferir para o cartão para uso, né, e para aumentar o seu limite do cartão de crédito, Então, o seu dinheiro que estava na conta, passa a não mais a render. Se você pegar o dinheiro, transferir para a conta e jogar para o cartão, exatamente isso. O dinheiro não vai render mais, desde que tenha saldo na conta. Se tiver, por exemplo, R$1.000 na conta do Nubank, esses R$1.000 estarão rendendo junto à conta do Nubank. Se você tirar esses R$1.000 e transferir para o cartão, ou seja, você para de ter o rendimento 100% do CDI. Ou seja, não rende mais nada. Então, é diferente os processos entre o Banco Inter e o Nubank. Por isso, essa quantidade de pessoas pedindo informações, se é real ou não é real esse tipo de processo. É real, tirou o dinheiro da conta do Nubank, não rende mais 100% do CDI. Veja como ficou, então, as informações do atendente do Nubank. Eu fiz a seguinte pergunta. Olá, tudo bem? Gostaria de duas perguntas. O dinheiro parado no limite investe para o cartão de crédito, ele rende também igual na conta ou não? E aí, o Nubank tentou me mandar um script robotizado e eu fiz a seguinte pergunta. Sobre a primeira pergunta, atendimento, que eu queria ser atendido por alguém. E aí, o Henrique me respondeu. Olá, tudo bem? Contigo, meu nome é Henrique e vou te auxiliar agora. Eu comecei o atendimento do Nubank às 16h52 e o Henrique chegou a me atender às 17h14. Então, o atendimento foi... Eu considerei rápido, tá? Perante o que o mercado faz, o Nubank, eu achei que foi bem rápido, tá bom? E aí, ele respondeu assim. Certo, o limite do cartão de crédito não é investido como o da conta. Como o cartão e a conta do Nubank são produtos diferentes, não é possível fazer essa junção. E aí, eu fiz uma pergunta. Então, não rende no limite do cartão, né? Exatamente. Apenas rende o dinheiro que está na sua conta do Nubank. Portanto, a afirmação do Nubank é que o dinheiro aplicado no cartão não rende como o do Banco Inter, tá? O do Banco Inter, o dinheiro parado na conta do Banco Inter nos CDBs de 100% CDI, rende 100% e o dinheiro vai para o cartão e o cartão mantém o limite. Ou seja, é diferente o processo, tá certo? Então, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês referente um e o outro. Por que que um rende e o outro não rende? Porque o Nubank, segundo o próprio atendimento do Henrique, são produtos diferentes, são produtos distintos, né? O cartão do Nubank é um produto e a conta é outro produto. No Banco Inter, não. A conta, o cartão são produtos idênticos, ligados à conta. Por isso que eles conseguem fazer isso. No Banco Inter, você não pode ter um cartão de crédito somente como no Nubank. No Banco Inter, você precisa abrir uma conta para depois pedir o cartão. Já no Nubank, não. Eu posso abrir a solicitação apenas do cartão de crédito e não da conta. Ou ter os dois, caso eu queira. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda, sou o Blair Cardiluxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.